Bom dia! Hoje é domingo, vou ficar em casa e vou fazer as coisinhas de dona de casa, gente, é de top, tá? Tô lua não. E decidi filmar pra vocês verem um pouquinho do meu dia. Espero que vocês gostem. Então vamos comigo, né? Vou mostrar pra vocês o meu planner que eu comprei, que tá super me auxiliando a fazer as coisinhas, ser mais organizada. Ó, anotando o aniversário das pessoas que são importantes. Aí, gente, nós estamos aqui, ó. Aqui, hoje eu tenho que lavar o banheiro, limpar a casa, fazer o almoço, terminar essa série que eu comecei a assistir na quarta. Que é uma série bem rapidinha, então não demora muito de ver, não. Ó, a unha tá bem curtinha, mas vou deixar crescer de novo. Fiz ela ontem pra deixar crescer. Mas não tá ruída nem nada não, tá, gente? Tá só curtinha mesmo. Por aqui a cozinha não tá tão suja. Um pouquinho os pratos pra lavar, só os pratinhos no café mesmo. Mas tem que limpar aqui, ó, o micro-ondas. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas tá suja. Tem que limpar. Tem que limpar aqui, ó, tá cheio de poeira. Aí eu vou limpar a pia. Os armários eu tô querendo tirar as coisas e organizar. Tá bem bagunçadinho, tô vendo? Não tem muita coisa, não. Aí, ó. Mas eu quero tirar e organizar. Só não vou mexer aqui, porque... Aqui tá bem organizado. Não tem muito o que fazer, não. Tá? Essa misturinha aqui tem álcool, é, pinçol e vinagre branco. E um pouquinho de bicarbonato. Aí mistura tudo. Aí eu vou passar aqui nesse fogão, que ele é elétrico. Então ele suja bastante. E aí, ó, vou passar uma buchinha com desinfetante. Desinfetante não, gente. Detergente e bombril, né? Facilitar a tirar. Mas esse fogão, ele é bem manchado. Então tem parte dele que não sai. Vou terminar de limpar ele aqui e mostro pra vocês. Ó. O fogão ficou assim. Tá vendo que ele ainda fica com os negocinhos pretos, mas é dele mesmo. Quando a gente alugou o apartamento, já veio desse jeito. Já tava assim, tá? Então eu limpei o máximo que podia. Os pratinhos aqui eu lavei, que não tinha muita coisa. Limpei a pia. Aí já aproveitei pra varrer o chão, passar um paninho também. Troquei o lixo. E já organizei esse armário, que tava bagunçado, cheio de poeira e tudo. Então já dei uma organizadinha nele. E agora eu vou organizar os armários que eu falei com vocês. Esses daqui de cima. E eu vou mostrando pra vocês aí. E agora eu vou mostrar pra vocês. E aí 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 Tudo certinho. Por aqui Microondas limpinho. Dei uma organizada. Nesses armários aqui. Pode até parecer que tá bagunçado, mas eu não encontro assim. Aqui, ó Os biscoitos eu repus, que tava faltando No pacotinho. E ficou assim, gente. Eu acho que eu não vou fazer almoço hoje, porque tem um rastinho de macarrão que eu fiz ontem. E eu acho que eu vou fazer almoço hoje. Eu acho que vou dar só uma incrementada, mas ó, tudo limpinho. E agora, vamos pro banheiro. Tem um neném aqui, ó. Esse é o meu neném. Não dá dano pra ver, tá contra a luz. Pera. Cadê? Vamos ver você direito na filmagem. Assim. Gente, hoje tá um calor aqui em Brasília, que eu tô derretendo. Não sei se é porque eu me instruí, mas meu Deus. Olhem esse céu, que lindo. Eu sou apaixonada na vista daqui. Eu acordo todo dia de manhã e a primeira coisa que eu faço antes de levantar pra me arrumar É olhar o céu. E tem dias que eu acordo tão cedo, de madrugada praticamente, que ainda tem estrela e lua no céu. Gente, eu fico tão apaixonada. Gente, hoje como eu queria gravar pra vocês, falei pro Felipe assim Amor, hoje o seu trabalho vai ser ver seu desenho e jogar seu jogo, sim. Porque eu tenho um namorado, marido, não sei direito, que parece uma criança. Eu tenho a mente de uma criança que gosta de ver desenho, gosta de jogar. Porque eu queria gravar pra vocês e eu quero que vocês acompanhem tudo comigo ainda. Espero que vocês estejam gostando. Como eu comentei com vocês, eu acho que não vou fazer almoço. Porque tem um macarrão que sobrou e tem bastante ainda. Dá pra mim e pra Felipe comer tranquilo. Então eu vou dar uma incrementada nele assim, que ele tá meio marromeno, né? Aí eu quero, tipo assim, cortar bacon, cortar cebola, deixar ele assim mais gostoso. Pra gente poder almoçar, tá bom? São R$11,50. E eu já fiz bastante coisa, agora eu só vou passar uma vassourinha na casa, um pano. E fazer esse almoço aí. Guardei a louça. Aí, gente, o macarrão que eu falei pra vocês é esse aqui, ó. Ele já tá bem temperado. Tem carne moída, tem queijo, tem salsicha, tem calabresa. Eu fiz ele com molho branco. E eu vou usar pra incrementar, eu vou usar... Eu vou cortar mais queijo branco. Esse aqui que eu peguei lá com o meu sogro. Vou usar essa pimenta, chute no saco. Porque nem de pimenta eu gosto. Mas ela é forte, mas ela é uma pimenta muito gostosa. Então, tipo, duas gotinhas dela já dá uma ardida boa. Mas ela é muito boa e tô aprendendo a gostar dessa pimenta. Um restinho de leite que tem aqui. Só pra deixar esse molho do macarrão não tão consistente. Eu vou cortar a meia cebola e esse tomate aqui que sobrou. Eu vou cortar também. Aí eu vou ver se eu coloco creme de leite. Mas eu acho que não. Eu acho que vai ser só isso aqui mesmo, tá? Então vamos lá fazer. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos começar, né? Incrementar esse macarrão. Meu fogo já tá bem quente. Aí eu vou primeiro fritar a cebola. Vou fritar com um pouquinho de banho. Que eu pego lá da fazenda do meu sogro. Essa quantidade aqui tá bom. Panela quente. Eu vejo essa dica com a Ju, perdomo, que eu tô apaixonada no canal dela. E o meu sogro também tem fazenda. Então eu falei, gente, dá pra fazer isso também. E eu tô amando porque é muito mais saudável. Eu pesquisei. É mais saudável até que o próprio óleo de coco. Então eu tô apaixonada em fazer minhas coisas fritinhas. Ó, eu vou jogar a cebola. Ó, eu vou jogar a cebola. Deixa ela dar uma douradinha aqui. Já joguei o tomate, ó. O tomate já deu uma suadinha. Agora eu vou colocar, como eu falei pra vocês, duas gotas dessa pimenta. Nossa, acho que foi até demais. O restinho do leite. Tinho aqui na minha geladeira. Eu vou mexer. Agora eu vou colocar um pouquinho só de ketchup, que eu decidi agora que eu vou colocar. Dar um molhinho, porque eu tô sem molho de tomate. Vou pegar um molhinho de ketchup. Aí eu também vou colocar um pouquinho de shoyu, que eu decidi agora também. E o bacon que eu tinha dito que ia fritar, acabou que eu não fritei. Eu não acho que eu não vou mexer com isso, porque o macarrão esse, ele tá bem temperado. Aqui é só pra ele ficar mais cremosinho mesmo, não ficar aquele macarrão muito seco. Já joguei o meu macarrão aqui. Eu não coloquei o queijo ainda. O queijo eu vou colocar por último, tá? Mas aí já joguei o macarrão pra ele dar uma incorporada, né, nesse molhinho que eu fiz aqui. Pra pegar todos os temperinhos nesse macarrão. Como eu tô sem creme de leite, eu vi que eu tinha aqui ainda, ó, o restinho desse requeijão, requeijão white. E eu vou colocar ele nesse macarrão pra ficar mais cremoso. Coloquei, gente. Agora é só mexer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que o mais legal do Plena é isso. Como eu estava dizendo, né, fiquei sem memória aqui. Eu coloquei um tiquezinho no fazer almoço, porque digamos que foi feito o almoço, né? De uma forma mais prática e rápida. E também já terminei essa série aqui. Terminei os episódios que tinham, né, disponíveis. Porque eu acredito que a série em si não terminou. Mas, bom, gente, meu domingo já tá tudo ok. E eu queria, antes de finalizar o vídeo, mostrar pra vocês esse livro que eu comprei, do Diego Vinícius. Te Fiz Uma Nação de Amor. Gente, que livro lindo. Nossa, tanta frase linda tem nele. Queria mostrar alguma aqui pra vocês, sei lá, pra servir de inspiração. Eu vou marcando as frases que eu acho mais bonitas. Mas, ó. Quero dormir. Quero dormir todas as noites, na certeza que nada em mim foi covarde. Olha que frase linda. Ó, olha essa. Não queira ter razão. Tenha amor. Então, assim, eu recomendo demais. Eu sigo ele no Instagram. É escritor Diego Vinícius. E eu paguei R$35,00 nesse. E no outro livrinho de bolsa, que eu já até mostrei lá no Instagram também. E, nossa, eu tô amando demais. Eu tô devorando o livro. O livro já tá mais da metade, ó. Já li mais da metade. Já terminei de almoçar. Já aproveitei, já lavei a louça. E, gente, o almoço, o macarrão ficou uma delícia. Experimentem fazer isso na casa de vocês, naquele dia que vocês não estão afim de fazer comida. Ou já tem alguma comida na geladeira que você pode aproveitar. Só dá uma incrementada. O molho ficou super gostoso. Ficou bem molhadinho. Nem parecia aquele macarrão seco, né? Que já tava seco na geladeira. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Não esqueçam de curtir, de se inscrever. Se forem novos por aqui, que vai rolar bastante videozinho nesse estilo, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.